Aqui no norte da Noruega é bem esperado que no meio do outono nós também tenhamos uma amostra grátis da neve. Em questão de dias, ela pode estar no topo das montanhas, que eu acho que eu já devo ter mostrado para vocês, e no outro dia de manhã ela está aqui embaixo. Infelizmente ela não fica fixa no chão, porque nós ainda não temos temperaturas tão negativas para preservar essa neve no chão. Então ela derrete muito rápido, sabe? E aí nós ficamos nesse movimento, se assim eu posso chamar de neve, chuva, gelo, calor, frio, porque as temperaturas ficam positivas também nessa época do ano, e de repente elas baixam e ficam negativas de novo. Foi só eu falar nela que ela voltou a literalmente cair. E dessa vez é uma neve mais fininha. Eu quero deixar para vocês aí o registro do que eu consegui pegar como a primeira neve que caiu aqui no norte da Noruega, mais precisamente em Trunça, nesse outono inverno. Eu espero que vocês, assim como eu, gostem de ver as imagens. Eu amo ver a neve caindo. Muita gente acha que é difícil para mim viver na neve, quando é o contrário. Eu amo quando a neve chega e a primeira vez que ela chega é sempre muito fascinante. aí Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E com gelo não dá para andar de bicicleta de jeito nenhum Eu nem tenho uma roda específica para andar na neve Quanto mais no gelo Então hoje Eu estou indo aqui para a garagem Pegar minha bicicleta Porque nevou muito Os dois últimos dias Mas aí parou, já derreteu tudo Olha Tem quase mais nada E aí eu acho que vai dar para usar a bike aí Meio que uma despedida Eu amo tanto andar de bicicleta, gente Tanto Pena que eu uso tão pouco aqui Porque no inverno Que é muito mais dias Não dá para usar não São muitos mais meses Não dá para usar a bike E aí ela está aqui Né minha bichinha Vamos lá Vamos lá Nos despedir Aquela que fala com a bicicleta Olha o que está aqui junto com as bicicletas Isso aqui se chama Spark Que é um trenó Você senta aqui Senta não, Wilke Você põe o seu pé aqui Você põe o seu pé nessa barra aqui E aí com o pé você vai fazendo isso Para acelerar E aí você põe o outro aqui Segura aqui A outra mão vai aqui Pareceu até um samba da Bahia, né? Uma mão vai na cabeça Mas na verdade vai do lado E aí esse negócio começa a andar Ele está preso ali, está vendo? Porque as crianças tiram do lugar Vocês sempre perguntam isso Por que as bicicletas ficam presas Mesmo na Noruega O país, a segurança Gente Deixa eu até virar essa câmera aqui Para a minha fuça Para falar isso para vocês Não acontece com tanta frequência Mas aqui as pessoas roubam as bicicletas também Acredite se puder É verdade É verdade Fora que as pessoas quando bebem Elas ficam possuídas no espírito ragatanga Elas saem dela e viram outras coisas Inclusive Bagunçadores de bicicleta Eu deixava minha bicicleta aberta ali Às vezes eu acordava e minha bicicleta estava aqui Porque passava gente bêbado Ficava mexendo nas coisas Jogava a bicicleta Acho que sei lá Tentava montar na bicicleta para ir embora E bêbado não conseguia Acabava deixando a bicicleta para trás E aí as pessoas começam a trancar Aqui é um condomínio Só que passa uma rua Dentro do condomínio Nessa rua Só não passa carro Mas passa moto Passa bicicleta Acho que não passa moto também não Passa todo mundo Exceto transporte Meio de transporte Carro, bicicleta Enfim O fato é que passa Quem não mora aqui Nesse condomínio também Entendeu? Não é que tem exatamente Um ladrão dentro do condomínio Mas O seguro morreu de velho Até na Noruega E as pessoas Trancam as bikes Eu cheguei aqui na autoescola Mas ali na recepção Tá cheio 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 de gente Mas não deu pra filmar Pra vocês Mas eu peguei a chave Do carro E eu espero o professor Aqui em cima Subir nessas escadas Que dá em uma rua Do outro lado do prédio Vou mostrar pra vocês Esse prédio aqui tem uma rua Lá embaixo E aí você sobe a escada Sai aqui em cima Numa outra rua E aqui ó São os carros Dos professores Aqui já é uma aluna Com o professor saindo Esse aqui é o carro Que eu dirijo BMW Brasil Nem eu tenho Mas Tô aprendendo a dirigir Na BMW Como se fosse alguma coisa Né Dizendo Ó Grande vantagem Sabe nem abrir Tá com a chave na mão E não abriu Que não é nem tua Ô paiaça O fato é que Eu gostei de dirigir Muito mais esse carro Aqui do que o nosso Ele é mais alto Eu me sinto mais confortável O nosso ele é um pouquinho Mais baixo Lá vem meu professor Acabei de sair Da autoescola Da aula E hoje eu dirigi No gelo Gente Tá tão frio Mas tão frio E a neve que caiu Acho que eu devo ter falado Aí no começo do vídeo Né Tá só um gelo Aqui na cidade Que as calçadas São aquecidas E tem muita casa Né Com aquecimento Tá gelo Agora você imagine Nas rodovias Fora da cidade Cara Tá assim Um cubo de gelo Se você quiser Só ir de bunda Ou de barriga E deslizando Porque andar Tá difícil Agora você imagine Um carro em cima disso Eu fiquei Eu acho que Não sei Até quando vai ser isso não Mas eu fiquei nervosa Num grau Que eu sujo Gente Minha mão começa a suar No nível Que eu sinto O volante molhado Eu sinto que tudo Tá molhando Pingando De tão nervosa Que eu fico Ainda bem Que o professor Assim Ele é Já falei Né Ele é muito Incrível Incrível E ele me tranquiliza Sabe Mas ainda assim Minha filha O nervosismo Quer me pegar Eu fico ali Ó Desse jeito E tem umas ladeiras Tô empurrando A bicicleta A pessoa vem aprender De dirigir carro De bicicleta Mas é porque eu moro no centro Então é tudo muito pertinho E eu não dirijo também Né? É claro que eu tô Com bicicleta Enfim Não sei nem porque eu já tô justificando isso O fato É que Eu fico com medo Sabe? Quando eu vejo As estradas daqui Gente São muito 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 Não diferente Mas Eu não sei nem que palavra Que eu falo Assim São muito Ao redor de penhasco Em beira de montanha Entrando montanha Com túnel Com água ao redor Fiorde E muita curva Assim As ruas são assim Ó Não é aquilo Vai reto Tem lugar que você não vê o horizonte Só vê assim Penhasco O mar lá embaixo E aí você fica E Agora Como é que eu vou? Por onde eu vou? Como é que eu faço? Ai Mas é isso Faz parte da vida, né? No fim dá tudo certo O professor vive falando assim Eu tô aqui Tu não tá sozinha nesse carro não Fica tranquila Por enquanto Você pode ficar nervosa Eu tô aqui Mas quando você tirar a sua carteira Eu não vou tá dentro do carro Vai ser só tu e tu mesmo Então Controla aí mulher Eu tá certo Respira o fundo Mas eu não sei Assim O corpo reage Você tenta se controlar Quando veja Tá suando cabeça Tá suando pé Tá suando dedo A respiração ficou ofegante É a hora que ele fala assim Tá tudo bem? E eu Tá Tá tudo bem E ele Tá não Enfim Vamos aí Tentando Agora Eu Saí aqui rindo de mim mesma Mas é um rindo de nervoso Mas é um rindo de nervoso Literalmente Eu até preferir tirar minha carteira Até preferir tirar minha carteira nesse período Que fosse o outono Pro inverno Porque é no inverno Vou comprar um vinho Vou comprar um vinho Vou arrumar a casa E começar a me preparar Pra receber ela Que ela tá chegando Eu não sei Se vai dar pra ver A cor que eu cheguei Olha a cor Meu Deus A neve que ficou em cima Do telhado das casas Ainda não tá ali Grudadinha Sabe? O vento tá levando Essa neve E aí essa neve Tá parecendo assim Pedacinhos de vidro Caindo no seu rosto Sabe? E você tá sendo meio que Esmurrada Por um monte de pedacinho De vidro Enquanto você anda Ou pedala No meu caso Foi pedalar Gente Frio 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 Não sei se dá pra ver aí A cor da minha mão Vermelha Vermelhasca Vermelhante Vermelhou Uau Espero que a neve Volte logo Porque A neve é muito bem-vinda Nessa época do ano Que começa a escuridão Ela não só dá uma amenizada Nessa escuridão Como também é menos frio Com neve Sabe? É bem interessante isso O gelo É mais frio Do que a neve Meu pai A fase de gelo Brasil Se você vier pra Noruega A tua espinha Ela trinca Assim de frio Mas Estamos em casa Estamos aquecidas Estamos no quentinho Né? Que eu quero dizer E aí agora Eu vou Dar um jeito Em arrumar o quarto Pra minha cunhada Vou produzir algumas coisas E aí eu mostro pra vocês O que eu vou produzir De comida Vocês gostam de receita, né? Então nesse canal também Nesse vídeo Na verdade Nesse vlog Não vai faltar aí Uma receitinha Pra vocês Eu vou aproveitar Pra mostrar pra vocês Como que eu faço Esse picles de cebola Ele é muito fácil Muito rápido E muito gostoso Se você gosta de cebola Esse picles aqui É pra você Gente, vai muito bem Nas saladas Tanto saladas quentes Quanto salada fria Vai muito bem No churrasco Fica uma delícia No churrasco No hambúrguer Meu Deus Fica maravilhoso No hambúrguer E você pode usar também Nas tuas carnes Sabe? Aquela carne de forno Carne de churrasco Se você gostar de cebola Essa receita aqui É assim Uau Delícia Você vai amar E é super fácil de fazer Os ingredientes vão ser Cebolas Aqui eu tenho Um pouco mais de meio quilo Essa aqui Ela é 200 Não 350 gramas E essa daqui Eu vi que ela era 200 gramas Então aqui eu tenho Um pouco mais de meio quilo Eu vou usar Sal Açúcar Vinagre de maçã Folha de louro Beterraba E a pimenta preta inteira Como eu não tenho Pimenta preta inteira Eu vou usar Essa pimenta aqui Mas Você procura aí A pimenta do seu Da sua preferência Se você tiver Essa você usa Se você preferir A preta Você usa também E vou mostrar pra vocês Como fazemos Vamos começar Descascando Essa beterraba E cortando em pedacinhos Pra cozinhar Agora numa panela Eu tenho Um litro e meio De água E aí eu vou colocar As beterrabas Aqui dentro Nesse um litro e meio De água Não necessariamente Precisa Já a água Tá fervendo Porque eu também Vou colocar aqui Outros ingredientes Que são Uma colher De sopa De açúcar Folha de louro A vontade Você escolhe aí A quantidade De folha de louro Que você gosta Eu vou colocar Isso aqui Aqui deve ter Uma Duas Três Quatro Cinco Mais seis Folha de louros De louros De louro E vou colocar também Uma pitada De pimenta preta Sem abrir Sem nada Sem pisar Só pra ela cozinhar Aqui Dentro dessa água E por último Nesse momento Eu vou colocar Uma pitada Generosa Assim Olha De sal Vai vinagre Mas o vinagre Ele não vai agora Eu vou usar 100ml de vinagre Já tá aqui Mas por enquanto Eu vou colocar Só isso aqui Pra cozinhar Até a beterraba Até a beterraba Amolecer Enquanto a minha Beterraba Cozinha Eu já cortei As cebolas E ficaram assim O bom De cebola É grande Que você não passa Muito tempo Chorando Com a cebola Na sua frente Eu só tinha Duas cebolas Vocês viram Que elas Eram grandes Olha Deu isso aqui Cheio Então aqui Eu tenho Meio quilo Um pouco mais Na verdade De meio quilo De cebola E eu só cortei Duas cebolas Então quanto Mais as cebolas Forem maiores Melhor vai ser Porque você corta rápido E você vai ter Tironas assim Olha Grande Bonita Eu gosto de fazer Com cebola Grandona Então você escolhe As cebolas maiores Que você encontrar No supermercado Porque Além de ser Mais fácil de cortar Você também Vai passar Menos tempo Chorando Em cima da tábua De cortar Cebola Peguei um garfo E olhei Se a beterraba Já tava mole Olha O garfo já tá entrando Já está Molinha Agora Eu venho Com meus 100ml De vinagre De maçã E jogo Aqui dentro E Desligo O fogo Não vou deixar Esse vinagre Ferver Não Eu só desligo O fogo Com o vinagre Dentro da panela Aqui eu já tenho Meu vidrinho Esterializado Venho aqui Coloco Uma camada De cebola Você não pode Cair Cebola Você vai Colocando Aí dentro Eita Tá caindo Uma camada Da água Com a beterraba Eu coloco Os pedaços Da beterraba Porque ele vai Continuar Soltando Tinta E aí Eu também Tenho Esse Piclis De beterraba Mas se você Não quiser Colocar Com os pedaços De beterraba Pode também Só que aí você vai ter Uma cebola Mais clarinha É melhor que você Coloque pelo menos Uns dois Três pedaços De beterraba Aqui Pra ele continuar Soltando tinta E essa cebola Ficar ainda Mais rosa Então esse é o processo Vai colocando Cebola Água Cebola Água Cebola Água Até completar o vidro Olha o resultado Final do nosso Piclis de cebola A gente vai dar Pra vocês verem Aí ó Intercalado Beterraba Cebola Beterraba Cebola Beterraba Cebola E aqui por último Eu deixo Beterrabas E umas folhas De louros Pra ir Louros Só tô falando Louros Os louros Pra ir soltando Cor e sabor No meu Piclis inteiro E aí já tá pronto Gente No trabalho Eu faço Pra cada Quinze dias Mas em casa Você pode ficar Até quatro semanas Com esse Piclis Refrigerado Na geladeira Tá Se você deixar Em temperatura ambiente Ele não dura não Ele precisa estar Na geladeira E aí pronto É só correr Pro abraço Quando você quiser Aquela cebolinha Você vem aqui Com um garfo Ou uma escumadeira Dependendo do tamanho Do teu pote Pega a quantidade Que você quer E usa É muito bom Quanto mais dia Passa Mais rosa Essa cebola Fica E aqui é bem comum Esse picles De cebola Em cima das saladas E agora você também Pode fazer na sua casa Não dá pra você Consumir no mesmo dia Porque você precisa Esperar Esse vinagre Todo esse líquido Que tá aqui Agir E essa cor Também Passar pra cebola Mas depois de dois Três dias Você já pode Começar a consumir Passaram-se dois dias Desde o dia Que eu gravei O vlog Pra agora O dia Que eu tô postando ele Então Eu peguei a câmera Aqui no momento Da edição E vim abrir O picles Pra vocês verem A cor Olha Tá dois dias Que eu mostrei fazendo Só que eu pensei Que não ia dar Pra mostrar o resultado Só que eu esqueci Que eu não edito O vídeo Na mesma hora Que eu faço E subo já Pro YouTube Tem aí ainda Uma diferença De dias Desde o dia Que eu gravei Até o momento Que é postado E olha Olha a cor Que fica isso Gente Parece que é Aquela cebola branca Tá só dois dias Aqui Fica muito bom Gente Esse é o resultado Deu pra mostrar Pra vocês O resultado final Porque teve um espaço Aí de dias Entre o dia Que eu fiz o picles E o dia Que o vídeo Realmente tá indo Pra o ar Que é hoje Eu vou aproveitar E mostrar pra vocês Como eu como Essa cebola Um exemplo De como eu como Essa cebola Eu fiz aqui Uma salada Embaixo Eu tenho um mix De folhas Que eu já comprei O mix No pacotinho Lavado Pronto Só pra consumir Aí em cima Eu vim Coloquei Esse mix Aqui De feijão É uma salada De feijão Tem vários tipos De grãos Aqui Tem inclusive Cenoura ralada Pimentão Tomate seco Milho Tem pedacinhos De azeitona Alho poró É bem gostosa Aí eu coloquei Aqui um pouquinho Por cima Depois cortei Tomate cereja Agora eu venho Com um abacate Vou cortar ele Aqui no meio Um pedaço Pra mim Um pedaço Pro Hegel E vou completando A salada Pra ficar assim Super caprichosa Vocês vão ver No final Como fica deliciosa Já coloquei Meio abacate Do lado Pra cada um No meu Eu coloquei Pedacinhos De salmão Defumado O Hegel Não tá comendo Carne Então dele Não vai Mas pra ter Mais nutrientes Pro dele Eu vou colocar Sementes de abóbora E eu faço Ela assim Eu coloco Só um pouquinho De semente De abóbora Aqui Levo do jeito Que tá aqui Pro forno E eu meio Que torro ela Sabe Ela vai virar Uma pipoca De semente De abóbora Fica muito gostosa Em cima da salada Além de super nutritiva Ela também Fica crocante Sabe Dá um sabor Assim Bem diferente E aqui não tem segredo Você só vai pegar A panela mesmo E a semente De abóbora E vai ficar Fazendo isso aqui Só esperar ela torrar Se você não quiser Fazer isso aqui Você pode pegar Uma colher mesmo E ir mexendo Feita a pipoca Da semente De abóbora O cheiro Fica assim Divino E você escuta Mesmo pipoca Sabe Pipoquinha Que nem pipoca Mesmo Do milho É igualzinho Aí agora Você vem aqui E joga Em cima Da sua salada Vou colocar Um pouquinho Pra mim também Eu acho Que eu torrei Muito Mas não tem problema Você pode usar Isso aqui depois Em mingaus Em saladas Só que eu gosto Dela quentinha Então eu sempre Torro pouco Sabe Só que dessa vez Eu acho que eu torrei Um pouquinho A mais Do que eu pretendia Agora chegamos No tchararão final Da salada Já coloquei Já coloquei a minha Pipoca De semente De abóbora Aqui em cima Separei Um potinho De tortilha Pro egg Um pra mim Fica muito gostoso Com a salada E aí a gente Chega aqui agora Com a cereja Do bolo Que é o momento De usar O nosso Piclis Vamos colocar A quantidade De cebola Que gostamos Aqui em cima E uma outra Quantidade De cebola Que gostamos Aqui Em cima Olha a cor Dessa salada Gente Super colorida Super nutritiva Tá faltando o que? Um molhinho Vamos colocar O molho Agora né Uma colherinha Aqui do lado Que aí você vai Misturando Com o que você Quiser Outra colherinha Aqui desse lado E pronto Temos Um almoço Na Noruega Almoço Esse Que na Noruega Vai custar Super caro No restaurante E vai ser Bem mais em conta Se você fizer em casa Além de lindo É super Ultra Mega Nutritivo E eu Amo Fazer essas saladas Então eu deixei Um exemplo Pra vocês De como eu Consumo Esse Piclis De como eu faço Um almoço Aqui na Noruega E de como eu monto Uma salada Também né Agora é só Chamar o Eger E almoçar Hoje o Eger Tá de home office Então deu pra nós Almoçarmos juntos Né Eger E olha aí A tua salada Tá caprichada Hein Maravilhoso Tá maravilhoso Vamos comer Vamos comer Obrigado Deus Obrigado Senhor Obrigado 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 Obrigado.